A Câmara dos Deputados aprovou, na noite de terça-feira, o projeto de lei que concede um incentivo financeiro educacional na modalidade poupança para estimular alunos do ensino médio a permanecerem nas escolas e concluírem o curso. A proposta, que visa conter a evasão escolar, segue agora para análise no Senado. O clima esquentou entre o tricampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, e o ex-BBB Kleber Bambam durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show 4, marcando um novo capítulo em sua já tumultuada relação. Na coletiva, Popó quase acertou um soco em Bambam, aumentando a expectativa para a luta marcada para fevereiro de 2024. A Câmara dos Deputados aprovou, na coletiva, o ex-BBB Kleber Bambam, aumentando a expectativa para fevereiro de 2024.